E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcela Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech. Galera, talvez você já tenha se perguntado aí como é que eles fazem para gravar aqueles vídeos com o narrador. Será que eles vão lá no Google e digitam todo aquele texto ali? Ou não? Será que é um jeito mais fácil? E se você não tiver computador, como é que faz? Bem, tem um aplicativo na Play Store que ele é gratuito e dá de fazer tudo isso. E a gente vai conhecer ele nesse vídeo. Então se você está querendo fazer aqueles vídeos e não está a fim de usar a sua própria voz, e você quer usar a voz do narrador, é bem simples e fácil e prático esse aplicativo. Então enquanto vai rolando aí a vinheta, já clica no botãozinho inscrever-se aqui caso você ainda não for inscrito. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E é claro, né? Deixa aquele like aí para ajudar a gente, beleza? Então bora para o vídeo. Bem pessoal, o aplicativo é esse aqui, é o Voz Narrador 2019, tá? Aqui ele tem falando aqui o que ele faz e tal, mas basicamente é aquilo mesmo que a gente já sabe, tá? Ele faz o que, ó? Ele muda a voz para vozes engraçadas e dá de você enviar ainda para as redes sociais, tá? Esse é o aplicativo. Então você basta ir na Play Store e digitar Voz do Narrador 2019. A gente vai instalar ele aqui, é um aplicativo bem pequeno. Ele é coisa de 11 megas no máximo aí, ó. 11 não, é 6 MB aqui, ó. 6 MB.47, tá? Eu estou baixando ele aqui para a gente fazer um teste nele aqui e ver como é que ele funciona, beleza? Então vamos baixar ele aqui, tá? Terminando já que é como eu disse, ele é bem pequenininho. O link dele eu vou deixar aqui na descrição para você entrar na Play Store, caso você não queira pesquisar na Play Store. Basta você entrar aí através do link que já vai ser direcionado para cá e você vai baixar esse aplicativo. Esse aplicativo ele é bem bacana. Vamos clicar aqui em abrir ele. Eu vou falar só o básico dele, mas isso aqui você vai aprendendo com o tempo. Conforme você for usando, você vai pegando mais macete dele. Aqui ele tem já uma introdução, um tutorial rapidinho para você aprender a usar. Vamos aprender a usar o app, é muito fácil. Você gira aqui para o lado. Aqui ele fala, ó. Você vai pôr aqui o texto aqui nesse canto, ó, viu? Você vai digitar aí o texto e depois ele vai ler, tá? Vamos aqui para o nosso. Depois você aperta no Play, beleza? Vamos adiantar aqui. Aí aqui, ó. Share, que é esse botão com esse ícone aqui para você compartilhar com seus amigos através das redes sociais, seja WhatsApp, Facebook, tudo, você aperta aqui. Vamos adiantar aqui, ó. E aqui você vai mudar o idioma ou a voz, beleza? Então, e aqui seria os efeitos, beleza? E aqui seria para salvar o áudio no seu celular para depois você usar em outro aplicativo. Então vamos começar aqui, ó. Então a tela principal dele é essa aqui, ó. Basicamente só isso aqui. Basta você clicar aqui e já digitar o seu texto. Vamos supor que eu quero digitar o texto aqui, ó. Olá, amigo. Ops, escrevi errado ali. Vamos escrever de novo aqui. Olá, amigos. Exclamação, né? Aí eu vou pôr aqui, ó. Tudo bem com vocês? Bem com vocês. Ops, escrevi errado. Vocês. Pronto. Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar aqui. O texto já ficou escrito aqui. Agora basta só eu clicar aqui nesse play para a gente ouvir. Vamos ouvir aqui. Aí ele tem que dar permissão, né? Para ele poder acessar aqui os arquivos, porque ele gravou aqui. Então ele precisa permitir. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Viu, hein? Dá de escutar mais ou menos, né? Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Beleza. Então basicamente é isso aqui. Você digita aqui e clica aqui. Aqui você importaria um texto. Se você tivesse um texto no seu celular aí já pronto, você clicaria nesse ícone aqui e importaria o texto. Aqui é para você gravar através do Google Assistente. Por exemplo, eu vou apagar aqui esse texto, né? Cliquei aqui e apaguei. Vou clicar aqui e agora eu vou falar. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Eu sou Marcela Ponte e seja bem-vindo ao meu canal. Pronto. Já digitou aqui o texto. E agora é só apertar no play. Vamos ouvir de novo. Viu, galera? É muito bacana esse aplicativo. Então, pessoal, esse aplicativo é bem fácil de usar. Aqui você vai clicar aqui para adicionar efeitos. Por exemplo, que eu posso criar aqui um efeito. Digamos, eu quero velocidade de leitura. Então eu posso aumentar aqui a velocidade. Você vai escutar agora. Pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou Marcela Pontes. Seja bem-vindo ao meu canal. Isso aqui eu posso diminuir. E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem? Eu sou uma... E assim você vai alterando do jeito que você achar melhor. Então, se você não quiser o efeito, basta clicar aqui no remover. Beleza? Removiu o efeito. Ele volta aqui para o zero. E você pode fazer várias coisas, tá? E no final, quando você achou já o que você quer, basta você clicar aqui em compartilhar. Que é isso aqui, eu vou compartilhar áudio. E aqui você pode compartilhar. O áudio ele vai salvar. Tá? E você escolhe para onde você quer compartilhar. Se você quer compartilhar via WhatsApp, via e-mail, via Localcast. Vai aparecer aqui todos os programas que você tem aí que podem ser compartilhados. Isso é muito interessante. Por exemplo, aqui em WhatsApp. Quando eu clicar em WhatsApp, ele já escolhe aqui para quem eu quero enviar. Deixa eu mandar aqui para minha esposa aqui, porque se eu mandar esse áudio... Aí, é pronto aqui. E enviar. Aí, ó. O áudio aqui já sendo compartilhado. Vamos ver como é que ficou o áudio. E aí, pessoal. Beleza? Tudo bem? Eu sou o Marcela Pontes. Seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, que massa. Muito bacana esse aplicativo. Você volta aqui. Deixa eu voltar agora novamente. E aqui você pode escolher... E é claro que ele tem umas propagandas, né? Então, você espera 5 segundos. Aí você só voltar. Pronto. Já passou a propaganda. E você também pode aqui no exportar. Você ainda tem como converter para vídeo. Só que aqui você custa moedas, tá? Moedas que você pode comprar essas moedas. Por exemplo, se eu for aqui e converter. Eu não possuo moedas suficientes. Então, eu venho aqui na loja. Já direcionou. 10 moedas, 0,99. 35 moedas, 3,29. Você compra pela Play Store mesmo. Ao comprar. Ele vai abrir aqui direto a Play Store. E você comprar, entendeu? Para você converter esse áudio já em vídeo. Se você quiser mandar para o WhatsApp, para o YouTube e tal, entendeu? E enviar para a Timeline. Na Timeline, ele custa duas moedas também. Timeline é tipo uma rede social que ele tem aqui. Onde tem várias pessoas que vão aparecer aqui. Por exemplo, eu vou clicar em Login. Ele vai fazer login com o meu Gmail, que já está no celular. E ele vai abrir aqui, ó. Aqui são os áudios que as pessoas compartilharam. Vamos escutar esse aqui, ó. Lá, 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 lá. Seus viados, lá, 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 deixa. Então, tem vários aqui. É bem bacana esse aqui, ó. Vamos ver aqui o outro aqui. E se você quiser compartilhar o áudio da pessoa, você vem aqui, ó. Clica ali nos três pontinhos. Escolhe compartilhar. E direciona também do mesmo jeito. Igual você compartilhou o seu para onde você quiser. Beleza? Esse é o legal. Aí você fala assim, ah, mas e para eu gravar lá os vídeos do YouTube, como é que eu vou fazer? Então, você pode usar aqui, ó. Por exemplo, eu voltei aqui. Vou abrir novamente. Ele talvez, às vezes, abre uma propaganda. Abriu aqui uma propaganda. Você espera esses cinco segundos aí, ó. Propaganda que aparece. Você clica no Xzinho ou aperta no botão voltar. E pronto. Então, digamos que eu tenho um texto grande para gravar. Eu posso, em vez de eu digitar o texto todo, eu posso usar aqui para falar, né. Então, eu clico aqui. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar aprendendo sobre o narrador do Google que tem disponível na Play Store. Pronto. Já foi meu texto todo. Você vai narrando, assim, vai falando. Ele vai converter. E aqui está o áudio. Pronto. E aqui você ainda tem outro tipo de voz. Você clica aqui no bonequinho. E aqui você escolhe a voz aqui embaixo. De quem você quer. Digamos que ela quer dessa mulher. Aí eu volto. E dou play de novo. Ele vai converter. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai... Pronto. Entendeu? E também tem mais aqui. Você vai mudando aqui. É, galera. Esse aplicativo, ele é muito completo. Ele tem bastante completo. Aliás, ele é bem completo. Você pode fazer aí seus vídeos, narrar. Então, baixa ele aí. Testa aí. E comenta aqui embaixo o que você achou desse aplicativo. Beleza? E comenta aí sobre outros aplicativos. De que tipo que você quer ver. Tá ok? Valeu. E comenta aí sobre os aplicativos. E comenta aí sobre outros aplicativos. Obrigado.